Representando meu tio Cabecinha, vou dizer o outro do filho dele de novo O poema, o título é Minha Doce Mãe Poética e Tapetim Terra humilde, pacata, hospitaleira, sertaneja, poeta e nordestina Na panela de um crânio em toda esquina, cozinhando de longe um vestido Só Deus sabe explicar de que maneira, em teu cérebro embutiu tamanha mina Tem o minério poético que é coisa fina, extraída da mente sem fronteira Não importa em que fase esteja a lua, pra não ter um maluco pela rua Cozinhando um poema a olho nu, do sofrido sertão por seres filha A soneto, canção, moto e cestilha, reluzindo nos céus do Pajeú